Ao menos duas em cada dez crianças aqui de Três Lagoas possuem alguma vacina em atraso. Segundo o levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, esses números trazem de volta uma preocupação às autoridades, que é o risco de doenças já erradicadas voltarem a circular no município. De país livre de sarampo a palco de novos surdos da doença, esse cenário se repete ano a ano desde 2018, quando o vírus do sarampo se reintroduziu no Brasil. Quatro anos depois e o risco permanece. E não somente a cobertura vacinal contra a tríplice viral que protege do sarampo e também da cachume e da rubeula, como também estão deixando a desejar em Três Lagoas outras vacinas, conforme explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. O Programa Nacional de Imunização coloca uma meta de no mínimo 95% das crianças do município devem ser vacinadas com as vacinas do calendário básico da infância, que é até um ano de vida. Quando a gente fala da cobertura das nossas crianças, no ano passado nós fechamos com 73%. Este ano até o mês de março, ou seja, com os três primeiros meses, nós estamos com uma cobertura de 80%. Então isso nos traz uma alerta quanto às doenças imunopreveníveis, quanto às doenças também respiratórias, que é o caso, por exemplo, da pneumonia e da gripe. Se a cobertura não estiver satisfatória, nós temos o risco, sim, das nossas crianças adoecerem e até morrerem por doenças imunopreveníveis. Doenças essas que temos vacinas no Calendário Nacional de Imunização disponíveis pelo SUS gratuitamente. Só que as crianças só estão protegidas após o esquema completo. Por exemplo, pneumonia, duas doses, meningite, duas doses e mais o reforço com o ano. Então, no primeiro ano de vida, a criança tem que ir praticamente todos os meses na unidade para fazer a vacina do calendário básico, que é a nossa maior proteção para as nossas crianças. De acordo com dados do setor de imunização, Em 2019, a meta era imunizar 2.033 crianças de até um ano. Naquele ano, a meta foi superada em 32%. Em 2020, no entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, as rotinas das unidades de saúde foram suspensas entre março e abril pelo Ministério da Saúde, o que pode ter colaborado para a meta não ter sido atingida, que era a de imunizar 95% das crianças. Das 2.030 crianças, 90% delas foram imunizadas. Já em 2021, a meta era de imunizar 1.984 crianças. Apenas 73% delas foram vacinadas. Entre janeiro e março deste ano, a cobertura chega em 80%. O sarampo, assim como a influência e a covid, preocupam. Isso porque são doenças altamente transmissíveis. Mas no caso do sarampo, em especial, as autoridades de saúde já estão em alerta por dois motivos. O primeiro deles é porque trata-se de uma doença que estava praticamente erradicada no país, mas que desde 2018 voltou a se espalhar por vários estados. E o segundo motivo é o risco de, então, chegar até Três Lagoas, já que ao menos dois casos já foram confirmados no estado de São Paulo. Nos primeiros anos de vida, as crianças devem receber oito vacinas que são capazes de garantir a imunização contra as diversas doenças. É por isso que, nesta época do ano, a criançada recebe a vacina contra a gripe e influenza, como explica a secretária de Saúde, Helene Fúrio. Olha, nós temos uma baixa cobertura vacinal em todo o nosso calendário, tá? Durante esse tempo aí, muitas mães deixaram de levar seus filhos para estar vacinando. Então, nós temos essa baixa cobertura de uma maneira geral em todas as vacinas, tá? Mas nesse momento agora, a gente pede uma atenção especial para a vacina contra a covid, para a vacina contra a influenza e também a vacina pneumocóxica. A vacinação é um direito das crianças e um dever do Estado, garantido pela nossa Constituição. O Estatuto da Criança e do Adolescente é categórico. A vacinação das crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias e cabe aos pais, mães e responsáveis cumprir a lei.